Bom dia galera! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pescaria hoje aqui no Pesqueiro do Rei, pesca esportiva, hoje na companhia do Lucas, expectativa aí né Lucas, batei aqueles bichos aí né, tamba, carpa cabeçuda, carpa de fundo, aí pessoal, pesqueiro do rei, vamos estar utilizando hoje aí pessoal, vina de isca, vamos estar utilizando mortandela, ração, massa de fundo, pão, tentar na boia pão também. Acabamos de chegar no Pesqueiro aí galera, agora vamos começar a armar o material e ver o que que sai pra gente aí, acompanha com nós aí galera! E aí rapaziada! E aí rapaziada, primeiro sisteminha na vinda, agora vamos estar armando na mortandela, tentar bater os tambas aí. E aí rapaziada, hoje aqui é pescaria que é no Pesqueiro do Rei, tentar bater os tambas aí, mas não podemos deixar de jogar os bichos aí. Esboiam na água aí, para tentar bater as cabeçudas também. Vai com a gente aí galera! E aí? 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 Massa de goiaba e groselho Vamos ver o que bate pra gente aí galera Aí rapaziada Lucas saindo com a primeira aí Vamos ver o que que sai É Lucas e Edivinho Edivinho o que que o Lucas pegou aí Casco dão Não dá nada Aí o bicho Jogou por fora Agora você descobriu o que que tava roendo a vinda Bonitão né Aí rapaziada Seu helicóptero aí E aí ó Aí rapaziada Pesca esportiva hoje Pesqueira do rei aí na companhia do Lucas aí O Epacu é um tamba né Pintado Pintado? Será? É verdade Pintado 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 Aí o bicho Rapaziada Aí o bicho Galera Aí galera Lucas de novo Tô tomando um baile do Lucas hoje Tá louco Pintado 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 de novo né Na ração Na ração Aí galera Pesca esportiva hoje no pesqueiro do rei Brabo Esse é maior né Bem maior Aí galera Aí galera Três dias de briga agora Cadê você Pajé? Cadê o Pajé Lucas? O Pajé O Pajé Aí ó O Pajé O Pervãozinho já tá queimando ali Daqui a pouco vai sair uma carninha ali Cadê você Pajé? Opa Aaaaaah 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 e eu acho que deve dar o que uns quatro quilos a cada um né e quer pesar ele o balanço aí e pegou no e eu não cantinho da boca Aí o bicho, galera Vamos tirar aqui e já estamos voltando Aí, galera Saiu uma carpa Saiu uma prateadona agora, hein Tá no beicinho ali, ó Vou pegar o passegoar aqui Espera aí, Lucas 16 a 7 16 a 7 quilos brincando Na vila, pia A gente tá acostumado, né Quer pesar? Aí, rapaziada Pegou na vina, Lucas Lucas tá penteado, bicho velho, hoje Aí, rapaziada, penteadona aí Lucas pegou 8 quilos É, bicho velho Tá virado no ninja hoje Aí, rapaziada Até que enfim saiu Tomando uma surra do Lucas Saiu um bom Um bomzinho aqui Portanto, pegar o maior Opa No salame, não? Ah, esse tá Armei na Armei na ração Ração? Ração, aham Olha Olha Aí, rapaziada Pesca esportiva Hoje o pesqueiro do rei É nóis, galera Olha 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 O bicho é? Eu não sei se é grande, grande, grande Mas aqui briga, briga, né? Se tá forçando, tá Olha Porra Porra, meu Olha 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 Caraca, meu Não tô nem a cara, hein, meu Não Nossa Tá grande, hein Não sei o que que é, meu O problema não é você pegar O problema é você tirar Não se pega, né? Chega na beirada Não Carpa não é Eu acho que não, caderno Caraca Grande, caraca Ah É caepa, cara Não é É pacu, né? Pacu? Pacu, pelo menos É? E não é grande, não Falei do céu Se der, acho que é um fantástico Caramba, é que briga, cara Aham É É Aí, galera Saiu um pacu aí, galera Brabo, brabo, bicho brabo Olha lá, ó É Bicho, velho Mas não dá os oito quilos Mas não dá os oito quilos Dá uns quatro quilos Não Não, hein, cara Tá, dá uns cinco quilos Só uma graça Aí, galera Vamos tirar aqui Já estamos voltando aí Saiu o bichão aí Pacu de seis quilos aí Tava levando uma sova do Lucas até agora E agora saiu, bateu o bichão aí Aí, galera Tiveu um probleminha com o celular Que não tava gravando Mas tem o bicho, galera Aí, o pintadão aí Três minutos de briga com o bicho Aí, rapaziada Pesca esportiva hoje aqui no Pesqueiro do Rei Aí, ó Pintadão É nóis, galera E quando menos espera O Jameli aparece Vão pescar, Jameli Aí, galera Jameli Já Grant Aspre² Quando a gente se inscreve Da E pra frente Aí Dead